Olá, e olha o Taiguara chegando com a resenha de lançamento de Dona Avon. Então, por esse motivo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Além do que, eu vou te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou aquele desconto mega especial que vale 15%. Então, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo o link da minha loja virtual da Dona Avon e junto estará o cupom. Vão lá conhecer, aproveitar os lançamentos, os relançamentos. E se caso você encontre algo que já foi descontinuado lá no meu espaço digital, você pode utilizar o cupom com 15% de desconto e receber tudo aí na casinha de vocês, tá bom? Eu espero a visita de vocês lá. Bom, o perfume de hoje, gente, entre algumas notas, ele tem a intensidade do vetiver, ele tem folhas de açafrão e tem um acorde que a Dona Avon não quis liberar. Só que quando eu borrifo o perfume na pele, eu sinto logo o frescor intenso do limão. E hoje, quem está na Berlinda é o perfume 300 km por hora, Electric, que tem essa embalagem super bonita, nesse tom de verde piscina, e eu amei o frasco. Gente, olhem o frasco desse perfume. Está lindo esse tom de verde. Eu amei. Está lindo demais, ó. E o que falar de Electric? Puro e simplesmente um suco de limão. Gente, ele é muito refrescante. Muito a cara do verão. É um perfume para usar no dia a dia, em dias quentes. E é como se você estivesse borrifando um suco de limão, sem açúcar. Porém, bem cítrico, bem fresco, bem gostoso. E essa nota de limão, você sente muito na pele. O tempo dele de fixação em mim foi em torno de 4 a 5 horas, com projeção entre 30 e 40 minutos. Quando eu tirei da caixa e borrifei na pele, senti esse frescor, esse lado cítrico muito, muito presente, eu pensei com meus botões. Não é um perfume para segurar horas e horas e horas. Não. Ele é um perfume que não vai durar muito tempo na pele. Mas o tempo que ele dura, ele te dá aquela sensação gostosa e refrescante. Então, é um perfume para ser usado em dias quentes, no dia ensolarado, que você vai se sentir fresquinho, fresquinha. Uma delícia. 300 km por hora electric. Maravilhoso. De dona Avon. Tá bom, meu povo? Então é isso. Eu espero que você tenha amado essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.